Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do canal. Deixei aqui para fazer de última hora, viu? Já estou gravando, subindo o vídeo para a gente poder falar sobre a CPMI dos atos antidemocráticos. Hoje a oitiva foi do Mauro Cid. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu tinha uma expectativa maior. Mas tem pontos positivos, pontos negativos, e a gente vai tecer alguns comentários aqui sobre o que efetivamente aconteceu nessa CPMI. Então, daquele jeito que você já está acostumado, trazendo a visão aqui sobre o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que foi revelado a partir dessa CPMI e daquela forma que você já está acostumado. Se você puder, peço a você para dar o like, curtir, compartilhar. E se não é inscrito, manda o dedo aí no botão inscreva-se. Seja mais um dessa família aqui que quer entender um pouco mais a política brasileira. Bora para cima? Vamos começar? Vem comigo. Vou trazer uma matéria do UOL para vocês. Me desculpem a forma que eu vou falar, mas a atuação do Mauro Cid é patética. Foi patética na CPMI. Eu vou falar para vocês o porquê que eu tenho essa previsão em relação ao Mauro Cid. Segundo a matéria aqui, Mauro Cid diz que é formalmente investigado e que não se manifestará na CPI de 8 de janeiro. Ou seja, entrou mudo, saiu calado, não se manifestou. Tudo que ele falava era que tinha uma liminar da Carmen Lúcia e que ele não falaria nada. Matéria do UOL. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, declarou que irá usar o direito de permanecer calado durante a sessão da CPMI de 8 de janeiro, que apura as circunstâncias dos atos golpistas. A ministra Carmen Lúcia determinou que ela comparecesse à comissão, mas não é obrigado a produzir provas contra si mesmo e pode ser assistido pelo advogado durante todo o tempo do depoimento. Eu acredito que esse advogado hoje ganhou um dinheiro fácil. Afinal, se a única orientação é não responde nada e lê esse trecho que diz eu tenho uma liminar que eu não tenho que produzir provas contra mim mesmo, então eu não vou falar nada. Acabou. Essa foi a atuação do Mauro Cid. O que me leva a pensar o seguinte. Se eu tenho acusações contra mim, isso aqui eu estou falando como advogado, eu estou falando de uma tese de defesa. Se eu tenho acusações contra mim, acusações que são levantadas pela esquerda, se eu sou preso por uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal e ninguém me ouvirá, a chance que eu tenho de falar e me defender é agora, numa CPMI, que abre espaço para que eu exponha a realidade dos fatos. Eu tenho uma procuradora-geral da República, uma vice-procuradora-geral da República que liberou um documento e que disse que a minha prisão é ilegal, que causou até um conflito entre o próprio Alexandre de Moraes e a Líndora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República. Se eu realmente tenho uma inocência ao meu favor, eu ficaria calado? Se eu sou acusado de ter falsificado um cartão de vacina do presidente da República e descobre-se que não foi eu, descobre-se quem é que assinou, que fez essa falsificação, eu ficaria calado? Então, vocês me desculpem, mas algo de errado não está certo. Tem alguma coisa equivocada nessa situação aí do Mauro Cid e esse silêncio por parte dele. Mas não para por aí. Apesar dessa atuação do Mauro Cid, que eu entendo, na minha visão, foi o ponto-chave que ele tinha para poder falar, para poder se expor, para poder mostrar aquilo que estava acontecendo, no final das contas, ele perdeu essa oportunidade. E aí, a narrativa e o discurso fica maior ainda. A Soraya Tronic, ou Tronic, que é senadora da República, concorreu à presidente da República, ela soube explorar bem esse silêncio do Mauro Cid e falou, você sabe que aqui é a sua chance de se defender. Você sabe que aqui é o momento que você tem que se defender. Mas se você não tem convicção na sua verdade, se você não sabe aquilo que você tem para dizer de verdade, você usa o silêncio como arma. E esse silêncio, ele é uma arma complicada, porque ela pode ser voltada contra você. E na minha visão, se voltou sim. E aí, ela disse o seguinte, mas e agora? Você também vai manter essa arma para jogar a sua esposa no abismo? Era uma estratégia que a esquerda faria. Tentar jogar a esposa dele. Perguntou, sua esposa está sendo acusada de ter mentido na última CPI, ou no depoimento. Ela mentiu? E a resposta foi, eu não vou falar nada. Então, no final das contas, eu não entendi muito o que ele quis provar, ou deixar de provar, com o seu silêncio. O seu silêncio é mais do mesmo. Não muda nada. Então, infelizmente, agora tem aquele que vai dizer, olha, mas se ele fala, eles distorcem tudo contra ele. Meu amigo, calado, já distorceram tudo contra ele. falando, ele teria a chance de se defender. E aí, eu estou começando a concordar com a Soraya Tronik. Se você não tem segurança na sua verdade, talvez seja porque essa verdade não seja tão verdadeira assim. É complicado. Vamos lá. O Coronel Meira, oficial, ele fez uma publicação. Nem tudo foi ruim, mas esse aqui foi outro ponto ruim da CPMI de hoje. O fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, teve a sua convocação aprovada na CPMI do dia 8. Entretanto, logo em seguida, o presidente Arthur Maia anunciou a desconvocação, alegando que cometeu um erro. Por que estão tentando blindar esse fotógrafo? Olha só, esse trecho aqui que eu vou colocar aqui para vocês, essa cena aqui da fala do Coronel Meira e da fala do Arthur Maia. Antes de passar a palavra para o nosso inscrito, eu quero dizer que eu cometi uma falha, felizmente, colocando um requerimento que eu mesmo havia pautado, mas que foi lido por mim aqui, erroneamente, que foi a convocação de uma personalidade que é o fotógrafo, Adriano Machado, da agência Reuters. Foi um erro, foi um erro cometido pela presidência. O acordo que foi feito aqui, e o acordo é para ser cumprido, era que não seria feita nenhuma convocação, portanto, vamos colocar esta convocação como nula. E peço que seja retificado esse erro. O senhor presidente, após aprovado, o senhor ministro da Justiça, eu vi bem a questão da apagação da Lula. Aprova e retira uma aprovação de ofício? Acho muito válido para contribuir com a investigação da CPMI, inclusive. Qual é o medo do fotógrafo, gente? Não dá pendeleza para dar um cidadão. Acordo é para ser cumprido. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas acordo é para ser cumprido. Vamos lá. Não vou colocar a cena aqui do fotógrafo, vocês já estão conhecendo, já sabem o que aconteceu. No dia dos atos do dia 8 de janeiro, esse da Reuters, o fotógrafo estava lá dentro e teve gente fazendo pose para ele. É imprescindível que ele seja chamado. Como que ele entrou lá dentro? Como que ele teve um acesso tão fácil lá dentro? Qual foi o critério que foi utilizado e como que ele sabia que aquilo ia estar acontecendo naquele momento, de onde ele se deslocou para sair e chegar até lá? Como ele teve acesso nesse momento? Qual foi o momento dessa gravação? Essa é a resposta que o brasileiro quer. Só que uma coisa tem que ser certa. E eu, até então, a atuação do Arthur Maia está sendo, com toda certeza, uma atuação imparcial. E ele está certo. Eu não estou aqui para fugir dos critérios de responsabilidade que devem acontecer. Essa aprovação é necessária, precisa acontecer, mas realmente não foi aprovada, não foi aprovada pela casa, não foi feita a votação. E ele incluiu por equívoco, de ofício. Da mesma forma que ele incluiu, ele tirou e falou, olha, a corda é para ser cumprido. Se não foi votada, não tem que estar aqui. Então, eu concordo. Até porque, caso haja manutenção dessa oitiva dele sem uma aprovação, anula-se grande parte dos atos ou do próprio relatório e aí pode ser utilizado como arma para anular grande parte da CPMI. Então, pelo judiciário. Então, eu concordo com o Arthur Maia em retirar, mas eu acho que deveria ser incluído novamente. Eu acho que deveria haver pressão do Arthur Maia. Se ele quer agir de forma imparcial, ele deveria fazer pressão, assim como no caso do G. Dias, ele deveria fazer pressão para que esse fotógrafo fosse ouvido. Tem muito o que responder nesse caso. Mas vamos lá. Tem matéria boa e importante para vocês. Matéria do Correio do Povo. CPMI aprova pedido de informações de viagem de Lula no dia dos atos extremistas. Parlamentares também requisitaram imagens da invasão e quebra de sigilo de pessoas que já depuseram na comissão. Isso aqui, eu achei muito interessante essa matéria do Correio do Povo. A Comissão Parlamentar Missa de Inquérito do 8 de janeiro aprovou nesta terça-feira mais de 90 requerimentos, incluindo pedidos de informações detalhados sobre todos os planos de voo das viagens feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no dia dos ataques extremistas. Esta é uma demanda da oposição que quer investigar o quanto o chefe do executivo tinha de informações sobre as invasões. Nos bastidores, a base do governo chegou a atuar contra a aprovação de temas referentes à viagem entre o dia 6 e 8 de janeiro, com destino à cidade de São Paulo e Araraquara, em São Paulo. Na ocasião, Lula visitou o município atingido por fortes chuvas. Os pedidos aprovados sobre o tema incluem planejamento, a mobilização e o envio de segurança imediata aproximada, afastada e logística para o presidente da República, inclusive a equipe precursora e o esquadrão avançado. Por que isso é importante? Essa viagem de Lula para Araraquara não estava programada. Embora os casos de alagamento já estivessem acontecendo, já há alguns dias, tinha uma semana que os casos vinham acontecendo, essa viagem não foi programada, não estava na agenda oficial do Lula, e de repente de uma hora para outra Lula aparece em Araraquara. De repente de uma hora para outra um ofício de intervenção, uma minuta de intervenção aparece. E aí esse é o ponto que a oposição quer argumentar para ver se Lula sabia do que ia acontecer dia 8 de janeiro e até onde ele se esquivou só com essa viagem. Uma vez que segundo a oposição essa viagem foi muito cômoda para Lula justamente no dia que haveria ataques em Brasília, Lula não está em Brasília no dado momento. E aí, enfim, o que se pode esperar? Ou seja, e se isso toma uma proporção maior? Lula não está em Brasília, está protegido. Vocês entenderam onde a oposição quer chegar? E a gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo aqui com todas as informações que a gente puder, requerimentos sobre isso, e a gente vai aguardar a próxima sessão da CPMI, que eu vou trazer mais informações para vocês. Essa de hoje teve pontos negativos, pontos positivos, mas enfim, a importância da CPMI é chegar, chegar efetivamente até a resposta que a população tanto espera. entretanto, a gente tem que abrir um parêntese aqui e pedir para que você não perca de forma alguma o próximo vídeo que será liberado agora às nove horas, porque se a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foi pouco frutífera, uma CPMI, que é a CPI das ONGs com o Aldo Rebelo, deu muito o que falar, e isso eu já tinha avisado para vocês, e para quem assistiu, acompanhou, viu que eu avisei, e eu vou falar sobre isso no próximo editorial das nove horas, eu te encontro lá, então não perde não, que vai estar bombando o próximo editorial, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua compreensão, e a gente volta daqui a pouquinho às nove horas, grande abraço.